Juntam-se a nós, os membros da comissão, o doutor Zé Carlos Dias e a doutora Rosa Cardoso. Como ambos foram, ambos colheram o depoimento do delegado Dirceu Gravina, eu vou pedir que façam uma breve referência ao depoimento do delegado Dirceu Gravina. O delegado havia solicitado que o depoimento fosse reservado. Como eu disse no início da nossa sessão, a Comissão Nacional da Verdade tem viabilizado esta possibilidade, porque o que nos interessa justamente é a obtenção do maior número de fatos possíveis e, portanto, se a obtenção dessas informações pressupõe o depoimento reservado, nós não temos os opostos, mas o doutor Zé Carlos Dias poderá fazer um registro, pelo menos, do teor em como foi o depoimento. Eu pedia também a Rosa Cardoso, depois que se juntasse a nós. O que eu posso dizer é o seguinte. Claro que nós temos que respeitar a lei e respeitar o direito da pessoa ficar calada ou da pessoa ser ouvida em caráter reservado. Nós não podemos ceder à tentação de exercer o nosso dever de uma maneira absolutamente desconforme ao direito. Por isso, nós tomamos o depoimento do doutor Dirceu Gravina, que apresentou várias contradições, mostrou uma... muito... usando a palavra de Deus, a sua crença no Espírito Santo, afirmou que jamais torturou, mas não negou, não negou que houvesse tortura, mas não afirmou. Disse que ouvia gritos, gritos de pessoas que deveriam estar simulando. Uma pergunta que eu formulei a ele é como é que ele pode distinguir um grito de simulação com um grito de dor verdadeira? E ele dizia, doutor, é isso mesmo, é simulado, era simulado. Quer dizer, absolutamente, isso nós o incitamos, que era o momento de dizer a verdade, de reconhecer as faltas praticadas, as irregularidades que aconteceram no DOI-COD, mas ele procurou se esquivar o tempo todo e houve um certo momento que estava presente o nosso assessor, o Ivan Seixas, que foi torturado por ele. Tinha 16 anos na ocasião e nós perguntamos se ele o conhecia. Sim, estive com ele em 1991. Ele está presente nesta sala? Não, não está. Eu queria apresentar o Ivan Seixas aqui do lado. Então, o depoimento aconteceu. Nós tomamos o depoimento até o momento em que nós, a doutora Rosa e eu, resolvemos encerrar o depoimento, porque ele estava absolutamente perdido e fazendo citações de que ele acreditava no Espírito Santo e acreditava em Deus, que ele nunca mentiu na vida. Diante disso, nós encerramos o depoimento. Não sei se a doutora Rosa pergunta a doutora Rosa ou alguma coisa a apresentar. Eu queria fazer o que é o homem na verdade, o Ivan Seixas não teria sido torturado diretamente. Ele estava lá, teve um contato na época com esse agente público, com esse delegado, que não era delegado à época, que era um investigador, com o difícil gravina. viu, tem notícia de que ele torturava, sabe exatamente que ele estava nos episódios em que ele foi acusado e que, no caso do Fujimori, nos casos do Scavone, no caso da Lenira, no caso do Altino, no caso da Rita, tem a ciência disso, esteve lá, conviveu com ele, sabe que ele era tido como um torturador sádico, mas ele próprio, o Ivan, não teria sido torturado por ele, mas não teria sido torturado porque também sequer tinha sido preso por outra equipe e havia uma divisão de equipes e eram pelas equipes que se submetiam as pessoas à tortura. Agora, o que ficou muito claro para nós, nesse caso, diferentemente do caso do Malhães, é que ele sabe que são inconfessáveis, apesar do Malhães também ter esse tipo de conflito, eles têm o conflito de sentirem que a família, que os filhos, que os netos ficam muito envergonhados com o que eles fizeram e sabem que sofrem todo um tipo de pressão social. Eles compreendem isso e isso gera um desconforto muito grande para eles. Agora, há alguns como esse que sentem que ele teria participado de fatos, diferentemente do Malhães, que afirma, que afirmou, que matou, perdeu a conta dos que ele torturou e que matou muitos, todos os necessários e tudo isso. Esse aí acha inconfessável o que ele fez. E aí nega, e aí mistura crenças religiosas assim muito fortes para exorcizar, para dizer que, para exorcizar o que fez, para colocar como anteparo, eu sou muito religioso, jamais faria isso, contrariaria a minha natureza fazer isso, mas há um descompasso total entre as negativas dele e os fatos que se pode, que estão apurados já. Mais ou menos foi isso que nós assistimos. Obrigado. Obrigado.